Ricardo, como é que eu limpo o meu violino pra ele ficar bem bonito e brilhante, que nem o seu, assim? O meu violino tá todo sujo, de breu, grudado, embaçado, grudento, o que que eu faço? Presta atenção, a primeira coisa que você faz é se inscrever no canal Dicas Pra Violinistas, ativar as notificações, deixar um like e um comentário, tá bom? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, senão seu violino não vai limpar nunca mais. É isso que eu tenho pra te dizer. Segunda coisa é que se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te entregar uma surpresa, um presente pra você. E agora vamos pro violino. Se o seu violino tá grudado, ele não tá brilhante desse jeito, limpinho, ó. Limpinho. Não tem aquele grudento. Se ele tá grudento, se ele não tá, assim, é só você todos os dias utilizar um lenço, ó. Lenço. Sabe lenço? Aquelas pessoas mais velhas usavam no bolso pra limpar o nariz. Lenço, lenço de homem. Você compra em loja de roupa, na internet, qualquer lugar. É o que eu uso pro meu violino. Eu só passo isso aqui. Acabei de tocar, passo aqui, limpo aqui embaixo, limpo as cordas, passo em tudo e tiro aquele pequeno pouquinho de breu que caiu ali. E sempre o meu violino fica desse jeito. Ele demora um ano e meio, dois, pra que ele comece a ter algumas marcas e eu preciso passar algum produto que eu vou te falar agora. Mas se o seu violino tá grudado, tá? Porquice total, você vai passar um negócio que se chama, presta atenção, você vai procurar um vidrinho da Acrylex. Você encontra no YouTube, na internet, ou você encontra em lojas que vende material de tinta, de pintura. Pintura, não de casa, pintura de tela, tá bom? E você vai encontrar uma coisa que se chama essência de terebintina. Essência de terebintina. E aí vai vir aqui um pessoal e fala assim, Ah, Ricardo, essência de terebintina é pra dissolver a tinta a óleo. Se o violino for verniz a óleo, vai dissolver. Não, não vai. Se tiver seco, não vai, tá bom? Então, a essência de terebintina é pra dissolver a tinta a óleo quando ela tá úmida. Depois que secou, que pintou, não vai dissolver mais. Mas, presta atenção no que eu vou te falar. Cuidado, mesmo assim, a gente não sabe. Às vezes você pode ter um violino aí com um verniz totalmente diferente do que a gente já viu por aqui até hoje. Então, o que você vai fazer? Compra a essência de terebintina, passa um pouquinho só num pano e vai num cantinho do seu violino e passa ali pra ver se não vai acontecer nada. Faça um teste primeiro, se você tiver com medo, pra você garantir que não vai acontecer nada. Combinado? Pra depois você não falar pra mim que eu que estraguei o seu violino. Então, já tô te falando, faça um teste antes, tá bom? Mas, geralmente, é a solução. A essência de terebintina, ela vai tirar toda a gordura. Ela não vai dar brilho no seu violino. Ela vai limpar, ela vai tirar aquela gordura, vai tirar aquele breu grudento. Pode passar no arco também, na madeira do arco, na madeira do violino, pra tirar essa grudeira total aí. Mas, depois, para de porquice. Toda vez que acabar de tocar o violino, passa aqui, você demora 10 segundos pra passar uma flanelinha, um lencinho. Por que eu não gosto de flanela? Eu tenho a impressão de que a flanela, ela embaça o meu instrumento. Porque ela é muito grossa. E, por exemplo, hoje tá um dia bem chuvoso, bem úmido, desde ontem chovendo. Eu tenho a impressão que ela guarda uma umidade nela e, quando a gente vai limpar, aquilo embaça. E o lenço, ele é bem fininho. E isso não acontece com ele, ok? Então, mantenha o seu violino bem limpinho. Pode passar nas cordas também, pra desgrudar aquele breu todo no espelho. Cuidado se o espelho é de ébano ou não, quando você vai passar alguma coisa, tá bom? Sempre que você for passar alguma coisa, que você teve uma brilhante ideia de passar alguma coisa aí, lustrar móveis, né? Não, não pode passar lustrar móveis. O violino não é móvel, tá bom? Não é móvel de casa. O violino é violino, é instrumento musical. Quando você tem a ideia de passar alguma coisa, quer testar? Testa num pedacinho, num lugarzinho escondido, pra ver se vai acontecer alguma coisa antes, ok? Se você ficou até o final desse vídeo aqui, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal. E eu vou liberar 30 dias gratuitos do meu curso de violino, ou do meu curso de professor de violino pra você. Você vai escolher um dos dois, pode escolher um ou outro, ok? Você vai no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu WhatsApp, que você vai encontrar um número. Aqui embaixo de todos os vídeos do YouTube tem, na página do canal do YouTube tem. No meu Instagram, arroba Ricardo Sander, tem o meu WhatsApp. E você vai escrever uma mensagem escrita só isso daqui pra mim. Hashtag aprender violino. Se você quer o curso pra aprender a tocar violino ou revisar as suas técnicas. Se você é professor de violino, instrutor de violino, e quiser o curso de professor de violino por 30 dias gratuito, você vai escrever hashtag ensinar violino. E aí eu vou te entregar de uma maneira automática lá, se você escrever essa hashtag bem certinha. E você vai receber pra poder ter acesso 30 dias ao meu curso gratuito. Mas tem que fazer isso que eu falei. Se você pular alguma etapa, não vai conseguir. E eu não sei se ainda tá disponível. Então, corre lá!